Música Moderna, bonita, durável e econômica, é o que promete ser a geladeira UANÁ, novo modelo para o eletrodoméstico criado por esses três designers durante o trabalho de conclusão do curso de design de produto do Centro Universitário Belas Artes em São Paulo. A ideia foi premiada, ouro na categoria estudante na fase brasileira do prêmio americano AIDIA, segundo eles, o Oscar do Design. Fotos no catálogo eletrônico e esta miniatura ajudam a entender melhor como funciona a geladeira, que tem porta de vidro, freezer na parte de baixo e vários fotinhos para guardar sobras de alimentos embutidos numa prateleira, o que garante economia de espaço nos armários da cozinha. Primeiro que, se eu tivesse um toquinho aqui, já ia acender uma luz. As luzes internas acenderiam e para você ver o que tem dentro, você não precisaria necessariamente abrir a porta. E isso já para economizar energia? Já para economizar energia, porque muita gente abre a geladeira para pensar, né? A gente utilizou o sistema de iluminação de LED, que consome menos energia. A gente retirou as prateleiras da porta, o que deu espaço para nós fazermos prateleiras retráteis. E o sistema de potes que a gente utilizou é um polímero, um plástico com partículas de prata, que além de ser bactericida, eliminar as bactérias, ele também conserva melhor a temperatura. Então, não precisa de tanto ar frio para manter o alimento refrigerado. Vocês optaram por usar um sistema de refrigeração, que é diferente das geladeiras convencionais, para economizar energia, né? Que sistema é esse, Marcelo? Então, o sistema se chama refrigeração magnetocalórica. Não usa os gases refrigerantes, que são danosos ao meio ambiente e aos seres humanos. Usa uma composição de água e álcool etílico. E um sistema de ligas metálicas e ímãs, que produz o ar frio, né? Refrigera o gabinete da geladeira, consumindo até 40% menos do que as geladeiras mais eficientes do mercado hoje. A intenção é que a geladeira dure bastante. Por isso, o vidro da porta pode receber um adesivo com cores e desenhos variados. O adesivo reflete a luz. Se for de cor neutra, funciona como um espelho, como mostra esta foto. A gente usou materiais que são de fácil reciclagem, são materiais que até são atraentes, né? Na hora do descarte, vidro, o aço inox, né? O próprio plástico com nanotecnologia. E para a indústria, que são processos que a indústria já está acostumada. Para chegar ao modelo, os designers conversaram com consumidores, representantes da indústria e especialistas ambientais. Esperam agora que a indústria se interesse em produzi-la e que a UANA chegue ao mercado por um preço acessível ao maior número possível de consumidores. Os processos industriais foram aplicados aqui para serem os mais baratos que as fábricas têm, para elas chegarem no mercado com um custo muito próximo do que as geladeiras da categoria delas têm no mercado hoje. Já tem dona de casa sonhando com ela. Com a divulgação do prêmio, tem pessoas que encontraram a gente, né? E teve uma senhora que achou o nome pela auxiliar lista e ligou que ela quer comprar a geladeira de todo jeito. Por que que se chama UANA? Então, toda a ideia do projeto era levar a questão da brasilidade. E aí a gente começou uma pesquisa de nomes tupis, para ver se adequavam em alguma coisa dentro da nossa ideia. E o UANA, entupi, significa vagalume, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso projeto, a questão do acendimento, da luz, sustentabilidade, gerar a sua própria iluminação. Legenda Adriana Zanotto